Já de volta e com uma notícia muito legal. No ano passado foi criada por um vereador aqui de São Luís uma lei dando prioridade ao acesso gratuito ao transporte público a mulheres vítimas de violência doméstica durante um período. Só que essa medida aí nunca foi colocada em prática, mas agora parece que o negócio vai começar a andar. A medida prevê que toda vítima de violência doméstica tenha acesso ao transporte coletivo urbano temporário. Grande parte dessas mulheres é da periferia da cidade e depende financeiramente dos agressores. Por isso a necessidade do transporte gratuito. A maioria esmagadora, praticamente todos, 70% dessas mulheres são daqui do eixo Itaquibacanga, cidade operária, cidade olímpica. São pessoas realmente de baixa renda ou de nenhuma renda, certo? E na verdade ela tem cinco passos a percorrer. Primeiro, delegacia da mulher, extremamente contramão porque fica no Jaracati que é na Casa da Mulher Brasileira. Segundo, então registrar o boletim de ocorrência, que é o primeiro passo para a busca dos elementos probatórios que seja apresentado ao Ministério Público para apresentar denúncia para virar processo criminal contra os opressores. Segundo passo é buscar o Instituto Médico Legal, é longe, está aqui bacana. Terceiro passo, atendimento jurídico. Quarto passo, atendimento psicológico e finalmente, se for o caso, Bolsa Família para os frutos que existirem desse relacionamento opressor. A lei de autoria deste vereador de São Luís foi aprovada no ano passado, mas nunca colocada em prática. No último dia 12 de fevereiro foi realizada aqui na Casa da Mulher Brasileira uma reunião com representantes de órgãos e instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos da mulher e também com o secretário de trânsito e transportes do município para definir regras para que finalmente a lei fosse colocada em prática. Durante o encontro ficou estabelecido que a mulher vítima de violência doméstica, depois de registrar um boletim de ocorrência, deve passar por uma avaliação social e econômica para ter o cartão liberado por um período de 60 dias. O prazo pode ser prorrogado por mais 60. É uma lei de extrema importância porque a gente diariamente recebe mulheres que não têm qualquer condição de dar encaminhamento à sua denúncia. O que acontece? A mulher vem aqui, procura a delegacia, faz o boletim de ocorrência, faz o requerimento da medida protetiva de urgência, mas ela precisa retornar para um atendimento psico-social, um atendimento na defensoria, um atendimento com o Ministério Público. Então ela tem vários outros atendimentos. Segundo o levantamento feito pela direção da Casa da Mulher Brasileira em São Luís, atualmente 20 mulheres estão em avaliação para ter o cartão de transporte liberado pela Secretaria Municipal de Transportes, que vai permitir quatro embarques por dia. A previsão é que até o dia 8 de março, Dia da Mulher, o benefício comece a ser usado. Tá aí, ó. Finalmente, depois de uma reunião ali na Casa da Mulher Brasileira, o pessoal foi chamado na catraca, literalmente, né? Na catraca. Porque não é possível, já tem pouco mais de um ano que o vereador Samarques aprovou essa lei, apresentou ao Executivo, foi aprovada. Tá faltando o quê? Só a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes organizar aí a situação. Porque, todo mundo presteu atenção, lógico, né? Mas vamos frisar. Muitas dessas mulheres vítimas de violência doméstica, elas são mulheres que são dependentes dos agressores. Ela vai dizer o quê pro marido? Ah, me dá um dinheiro aí que eu vou precisar ir ao IML pra fazer uma denúncia contra você. Como é que vai ser o negócio desse? Vou precisar ir à delegacia pra te denunciar. Não. Ela tem que ter a independência dela. E essa lei foi criada justamente pra ajudar a mulherada a perder o medo de denunciar. Porque a gente sabe, os dados de casos de feminicídio, de violência doméstica estão crescendo, mas não é porque estão crescendo os casos, porque está acontecendo com frequência. A própria delegada Kazumi Tanaka, que é a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, disse que não significa que os casos estão aumentando. Significa que as mulheres estão denunciando mais. Estão quebrando a lei do silêncio. Estão enfrentando a situação. E estão buscando ajuda. É um trabalho muito importante. Então, a gente espera aí que tem 20 mulheres que estão aguardando pra poder usar o cartão. E tão logo vão poder usufruir desse benefício, que é só por um período, hein? Pode ser prorrogado por mais de 60. São 60 dias. Dependendo, pode ser prorrogado também por mais de 60. Agora, mas vem confusão por aí, viu? Esse título do VDR é só confusão. Meu Deus do céu! A reforma da Previdência foi apresentada ontem em Brasília. E o texto tem causado polêmica e mexido com a língua. A língua e o dedinho ali na internet, nas redes sociais de muita gente. E hoje, o Instituto VDR de Pesquisas quer saber a sua opinião. A opinião do povo nas ruas. Vamos ver. Ontem, a proposta da reforma da Previdência foi apresentada na Câmara Federal. E uma das grandes mudanças é que, para ter o benefício, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65 anos. E o VDR veio aqui, no meio do povão, perguntar. Você acha que o brasileiro, ele se aposenta por idade ou ele morre antes disso? Vem comigo. Eu acho que ele morre antes disso. Porque, pela idade, o que eles estão botando aí é complicado. Meu amigo, ele vai morrer antes disso porque o que o Bolsonaro está botando, ele só está botando para o lado rico. Para o lado pobre, ele só está tirando. O que ele é do pobre, ele está tirando. Então, o povo vai morrer e não se aposenta. Ele vai receber muito pouco. Porque não demora muito, ele morre. Com certeza, né? Então, esse negócio é um negócio imprevisto. Eu acho que devia ser antes. 60 anos seria mais prático, 52 anos, mas 61 anos, 2 anos, vai ser muito. Até chegar, até alcançar esse limite. Então, não demora muito, ele morre. Eu acho que eles acabam morrendo. Porque vai demorar. Esse foi o Instituto VDR de hoje. Como vocês puderam ver, a população acha que realmente o brasileiro morre antes de receber a aposentadoria. E fica essa situação. Essa é a opinião do povo. Tá aí, viu? Rapaz, eu também acho. Tô com 37, até chegar ali... Rapaz, 65... 62, né? Rapaz, vou trabalhar um bocado. Ainda vou pegar muito berro de Juninho, Guará, de Adécio, do seu Tiago ali na redação. Até chegar lá, tô surda. Porque, meu amigo, o negócio é complicado. Essa reforma, por isso que ela tá mexendo com a opinião de muita gente e causando polêmica. Porque o negócio aí é... Dividir opiniões. E a gente que, às vezes, a gente só pega ali o negócio no embalo, a gente não lê. Porque tem muita coisa interessante também, viu? Não é só essa questão de idade, não. Tem muita coisa interessante. Então, é bom a gente dar uma lida, se informar, pra depois não tá passando aí falando besteira. Mas enquanto a nossa aposentadoria não chega, o importante é o quê? Cuidar da saúde. A gente sabe que é unanimidade. A saúde é o bem mais importante de todo mundo. A gente tá sempre pensando no conforto dela, no que fazer pra cuidar de quem a gente ama. Não é verdade? E pra alegria do lar ser geral, nunca pode faltar saúde. Essa é a razão que faz o Apivida investir cada vez mais em tecnologia de ponta e na modernização das unidades de atendimento. Além de disponibilizar uma rede de clínicas odontológicas credenciadas em todo o Brasil. Então, não perca tempo. Ligue agora e fale com um atendente no 3217-3402. Eu tenho certeza que o Apivida vai ajudar você a ter uma vida plena por muitos e muitos anos. Apivida faz bem pra você. Agora, vem cá que tem mais mensagens. O pessoal de casa tá empolgado, hein? A galera de casa aí tá mandando mensagem. Olá, Elinalva. Boa tarde. Sou Lana Belford, do bairro Maiobão. Quero mandar um alô pra Camila e o Ellison, que está no sítio Natureza, ligado no VDR. Um abraço. Beijos. Sempre ligado no VDR 23. Beijo. Deixa eu ver aqui quem mais. Oi, boa tarde. Emerson do João de Deus. Oi, Emerson. Boa tarde. Deixa eu ver aqui outra aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Boa tarde. Meu nome é Alberto e é um prazer muito grande estar ligado no programa VDR. Um beijo, gata. E linda, maravilhosa demais. Parabéns. Você é uma mulher linda, maravilhosa. Olha, a gente tá aqui, hein? Me passa seu WhatsApp. Rapaz, ó, tá aí o WhatsApp na tela. 99103-2323. Esse aí. Beijo, Alberto. Obrigada, hein? Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Deixa eu ver. Acho que não, né? Tem não. Daqui a pouquinho a gente volta com mais... Tem mais, não tem, Andressa? Depois do intervalo a gente volta com mais mensagens aqui no WhatsApp e mais VDR pra você. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.